Ô Mangueira, o que que saiu aí, amigão? Fala pra nós aí. Daí tem cara que não acredita, mas daí pesca com os amigos errados, né Mangueira? Quando a pescaria é certa, não precisa ter carimbo, né? A primeira já do dia. Se escapar não tem problema não, Mangueira. Aí no rio tem mais aí. Não escapa não, meu filho. Ó, Mangueira. Não escapa não, dá uma olhada, olha o chacoalhinho. Ó, Mangueira, a gente tá aqui. Olha ali, olha ali. Hã? Pode ser que tem a parte. Ó, ó, ó. Ó, Mangueira, então é o seguinte, o que que acontece? A gente, Mangueira, aqui, esse rio aqui, no rio Piquiri aqui, não costuma dar umas corimbas pequenas, entendeu? Só corimbas grandes que saem aqui, ó. Olha, olha. Ah, escapou. Ah, escapou? Escapou. É piapara, será, Creve? Eu acho que arrebentou sua linha aí, viu, Creve? Tem um negócio estranho, viu? Arrebentou, arrebentou, piapara. Ué, Creve, que... Ela embolou. Aí, ó. É, agora a gente vai começar a temperar o peixinho aí. Ó, Mangueira, o que que tem aqui pra nós, ó. Ó, esse peixe aqui, ó. Olha aí, ó. Fazendo uma temperação, um sal grosso aqui, ó. Mostra a cabeça aí, viu? Ah, faltou cebola, Piazadão. É, ó. Não vou pôr muito cebola. Era pra pôr tomate, mas a gente esqueceu, né? Esqueceu trazer cebola também, daí só tem um daí, ó. Aí deu pra pôr um pouquinho, então, olha aí, Daniel. Olha os abilangas aí, ó. Deixa eu mostrar a cebola embaixo ali. Não pode mostrar muito onde que é, né? É, tem segredo de falta de chave, sim. A gente tem que pôr a porteira, fica fechada, né? É lá pra frente do Marajó, não. Eu vou chorar. Olha lá embaixo, lá. Já pegamos uma já, né? Pegamos uma, tá aí, vocês viram, né? E já vamos assar ela agora. Beleza? Daqui a pouco a gente volta na hora que estão... Agora vamos ter que mostrar na hora que pegar. É, perdimos uma já. Mas vamos pegar aí. Daqui a pouco, na hora que puxar mais uma, a gente faz outro videozinho aí. Ó, agora... Dá uma olhadinha aqui. Pequenininha. Vou até aproximar mais pra vocês verem. Dá uma olhada. E aqui secapou, Mangueira. Olha aí. Como que a gente assa o peixe na hora que a gente pega aqui, ó. Tá vendo? Fala aí, Glebre. Peixe fresco, da hora. Aí vai sair um arrozinho também daqui a pouco. Aí, ó. Aí, com bem cebolado, aí fica top. Ô, Bilão. Oi. Fala aí. A Mangueira já perdeu uma aí, hein. Mas o que vale é a emoção, né, Mangueira? É. Já senti ali doer o braço um pouquinho, já tá bom. Mas estamos com uma já assando aqui, né? Então, isso que importa. A linha atorou. Uma atorou a linha ali, porque a Mangueira deu ponta de vara pra ela, foi embora. Mas nós vamos pegar ela de rote. O que está importante... É a diversão. É a diversão e o que está aqui na churrasqueira agora. Olha aí, ó. Você já deixou uma pro pierce aí, né? É, eu deixei uma. É, instalamos um pierce de uma. Mas eu acho que vamos pegar ela de tarde aí. Só pra tirar o chuveirinho dela. Vamos tirar. Vamos pegar essa bichinha aí. Valeu. E aí? E aí? Chimarrão? Ó a mesa. Com a gulosema. Café da manhã. Já puxamos uma beijuda, mas escapou, né, Mangueira? Escapou não. Deixei uma escapar, mas fazer o quê? Arrebentou a linha. Ó lá embaixo. Prontinho, ó. Só as varinhas e o Belil tá apanhando massa de novo. O cara que eu quero pescar uma hora com ele é o pai do Thiário. Não deixa nem. Tá aí, galera. Ó a mangueira. Faltou. Olha que corimba assada bem. Cebolinha aqui, o sal grosso aqui. Limãozinho. Limãozinho, né? Olha aí, pesada, como ficou. Top. Olha aí. Dá uma olhada aqui como ficou. A mangueira pode estar boa, viu? Tá próprio, cara. Tem assada. Aham, temperão bom. Tem um limãozinho aqui também, Mangueira. Olha, Mangueira. Paga um limãozinho em cima aí. É, começou a temporada 2022 aí, né, pescaria aí. Tamo fazendo uns vídeos aí. Se pegar mais uns peixes ali, nós vamos estar postando aí pra vocês verem. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Uma beça aí, galera. Se inscreve aí.